O que é que diz ao negócio? Agora o negócio pegou pra nós. Pois o marido é o cabelo da mulher, veja o que, como, também Cristo é o cabeça da igreja. Simples. Numa igreja onde os homens não lideram a sua casa, Cristo é o líder dessa igreja? Não é, irmão. Pelo menos a minha bíblia diz que o marido é o cabeça da mulher, como, também Cristo é o cabeça da mulher. Se o marido não é o cabeça da mulher, não só o cabeça das suas mulheres, também Cristo é o cabeça da igreja. Ali é o cabeça da carta de salto. Vai ficar bem claro no contexto. A igreja que é o seu corpo, do qual ele é o salvador. Olha as cores. Marido é como? Cristo. A mulher como? A igreja é o? Corpo de Cristo. Já vamos ver que a mulher é o corpo do? Marido. Já vamos ver, vamos lá pra frente. Do qual ele é o salvador. Quem é o salvador do corpo da igreja? Marido. Jesus. Jesus. E quem é o salvador da mulher? Marido. Que é o seu próprio corpo? Amém. Amém. Glória.